Reclame tá de volta e agora você vai acompanhar a nossa entrevista com o Sérgio Valente, criativo e presidente da DM9DDB. A agência acaba de completar 18 anos, é uma das grandes formadoras de profissionais da área, além de ser uma das mais premiadas do Brasil. Só em Cânia até agora foram 74 leões. Vamos ver? É, hoje a gente vai conversar com um dos maiores criativos do Brasil, só que antes dele se tornar esse grande criativo, ele se formou em engenharia civil e administração de empresas. Agora, como ele se tornou um dos maiores redatores do Brasil, um dos homens mais poderosos da publicidade e propaganda brasileira, é o que a gente vai saber, entre outras cositas, mas com ele, Sérgio Valente. Olha só, 18 anos, por isso que a gente tá aqui no MAM, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, porque a gente tá comemorando 18 anos de DM9DDB. Sérgio, peraí, você fez engenharia civil, administração de empresas, como que você veio cair nesse mundo maluco da publicidade e propaganda? Na realidade, eu acho que eu acabei entrando um pouco em propaganda por conta da música. Eu fazia parte de um grupo da igreja, chamava Opa, Oração pela Arte. Quando eu fazia parte desse grupo, tinha um amigo meu que fazia comigo, fazia parte comigo e fazia muita música comigo, que era Nizam, que por acaso era publicitário. E aí é óbvio que você sendo amigo de Nizam e vendo a trajetória dele, acaba lhe fascinando. E eu comecei a descobrir que engenharia não era muito a minha. Você é considerado, assim, um pupilo do Nizam. E eu acho muito por essa função de você ter conhecido e ele ter te apresentado a esse mundo. E é interessante que vocês dois, não sei se é por causa do jeito baiano, do jeito alegre que a Bahia tem, que vocês têm nesse sangue baiano. Vocês são muito parecidos até, eu acho, no jeito de ser, assim. Fala um pouquinho dessa semelhança e de muita gente comparar você com o Nizam. Eu acho que a gente é muito parecido e muito diferente. E talvez seja exatamente esse mix que faz, que constrói a personalidade dos dois. Nós somos pessoas muito diferentes. O fato é que os dois são baianos, os dois falam alto, os dois são grandes, os dois são publicitários, os dois trabalharam na mesma empresa. Os dois são amigos há muito tempo. É natural que sendo amigo de uma pessoa tão forte, você aprenda muito com ele. Mas eu acho que no fundo, hoje, nós somos muito diferentes. Agora, além disso, vocês também são aí rivais. Porque a África é rival da DM9, assim como a DM9 é rival da MPM, a Bia Aydar está aqui na festa também. Fala um pouquinho sobre isso. Vocês, mesmo sendo do mesmo grupo, que é uma coisa que... Ei, ei, sai da cabeça do Brasil, isso é difícil de entrar. Mas é só na cabeça do Brasil, lá fora é tão comum. No Brasil, o pessoal tem muito costume de dizer assim, ah, mas você não pode sonhar tão grande, você não pode sonhar tão grande. Pode sim. Você pode sonhar grande, você pode fazer um grande grupo mundial. Hoje, a DM9 e a África, por exemplo, disputam abertamente em todas as grandes concorrências. No ano passado, nós participamos de duas grandes disputas. Numa eu ganhei, na outra eu perdi. Para a África. O fato é que o fato de você ter duas agências com personalidade tão forte, com liderança tão forte, só faz bem ao grupo. A MPM seguindo o rumo dela, a Loduca também seguindo o rumo dela. No fundo, a ideia é fazer um grupo grande. É difícil, isso eu sempre falo para conversas, isso sempre com grandes executivos que vieram como redatores ou como diretores de arte, depois viraram diretores de criação, depois vice-presidentes de criação, donos da própria agência, presidentes da própria agência. É difícil ser executivo e criativo ao mesmo tempo? Isso se conflita ou para você não? Não, eu acho que não. Eu acho que primeiro você tem que ter uma boa gestão de tempo. Se você tiver uma boa gestão de tempo, você consegue fazer. Ser o executivo da agência é uma função. E ser criativo da agência é uma devoção. Então, eu já não preciso participar de todos os jovens criativos da agência, porque eu tenho uma equipe maravilhosa, pilotada pelo Júlio e pelo Rodolfo, e com o planejamento da Cintia. Agora, eu não vou nunca abrir mão de participar de vez em quando, porque esse foi o barco que me trouxe até aqui. Agora, esse é um job completamente diferente do job de gestão. O job de gestão é um job que eu tenho que começar de manhã cedo, terminar de noite, frequentar os lugares certos, estar presente, defender as cores da empresa, mas sem nunca perder o ponto de vista do business, que é o que me trouxe até onde eu estou. Algumas pessoas falam em crise criativa brasileira. Para você, isso existe? E se existe essa crise, por que e em função de que ela vem existindo? Eu não acredito em crise criativa, eu acho que isso é balela. O que eu acho é que o Brasil vive um momento econômico que demanda uma determinada característica de comunicação. E a gente não pode esquecer, a propaganda não pode ser desvinculada da economia, a propaganda não pode ser desvinculada da situação onde ela está. Fala-se muito da Argentina, porque a propaganda da Argentina é o que é a propaganda da Argentina. É preciso entender que a Argentina fala espanhol, e o mundo hispano, o mundo espanhol descobriu na Argentina um grande fornecedor de talentos baratos para comunicações mundiais. Eu prefiro que o talento brasileiro seja mais caro, eu prefiro que o talento brasileiro seja mais bem remunerado. Eu prefiro ter uma indústria, uma indústria forte, uma indústria vibrante, do que essa pseudo-afã da criatividade pela criatividade. Vamos falar então do livro, olha, o diretor, o designer e diretor de arte foi o Fábio Prata. Os textos, a redação toda foi feita pelo Luiz Gonzaga Saraiva e as entrevistas pela Suzane Veloso. Então está um livro assim muito bacana, só que a edição é limitada e não está à venda. Ou seja, as pessoas que estão nessa festa hoje são privilegiadas, vão poder receber aí. É como se fosse um portfólio, fala um pouco sobre isso. Eu acho que o livro, ele não tem a intenção de ser um portfólio, ele tem a intenção de ser um registro histórico dos 18 anos. Se eu tivesse a intenção de fazer um portfólio, eu teria que fazer um livro muito maior, porque a história da DM9 é riquíssima. O que eu quis fazer foi um mosaico desses 18 anos, para que as pessoas tivessem uma recordação dos 18 anos. O Sérgio Valente, para aquele curioso que está ali, que tem um sonho de trabalhar na DM9 da EDV, daria que dica para ele? Trabalho para caramba, cara. Trabalho para caramba. Eu acho que essa indústria não é a indústria da inspiração, embora a inspiração seja fundamental. Essa indústria é a indústria da transpiração. Sérgio, eu queria te agradecer de verdade por esse tempo. Olha gente, a festa está assim, vocês vão ver a imagem agora, só gente super importante. O Sérgio, vocês podem perceber que na entrevista ficou olhando ali, porque ali é a borda de entrada, por onde estão vindo as pessoas. Os caras passam, acendam para mim, eu tenho que falar. Pois é, olha, eu queria muito te agradecer de verdade. Parabéns, beijo grande da DM9 da EDV e para a gente comemorar, vamos mostrar os principais filmes desse grande portfólio de 18 anos de só sucesso. Bom, o reclame chegou ao fim, mas semana que vem a gente volta, sempre com o melhor da propaganda brasileira para você. E se você tiver afim de rever as matérias que você mais gostou, é só clicar nesse site aí embaixo, muito fácil. Grande beijo, até semana que vem, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri